A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, é uma entidade civil voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico e do desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. Desde sua fundação, em 1948, a SBPC exerce um papel importante na expansão e no aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, bem como na difusão e popularização da ciência no país. Anualmente, a SBPC realiza diversos eventos de caráter nacional e regional com o objetivo de debater políticas públicas de ciência e tecnologia e difundir os avanços da ciência nas diversas áreas de conhecimento. É com imenso prazer que a Universidade Federal do Vale do São Francisco os recebe para a cerimônia de abertura da 65ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Polo-Petrolina. Para compor a mesa, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Julianelli Tolentino de Lima. O pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da Univasf e coordenador da 65ª Reunião Anual da SBPC Polo-Petrolina, professor doutor Elinando Oliveira. O presidente da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, mantenedora da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, FACAP, professor Rinaldo Remídio Bendis. O secretário-geral eleito da SBPC, professor doutor Aldo Malavase. A gerente da Gerência Regional da Educação do Sertão Médio de São Francisco, professora Nete Ferraz de Lima Freire, representando o secretário de Educação do Estado de Pernambuco. O secretário-executivo de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, José Antônio Bertotti Júnior. Destacamos a presença de doutor Natuniel Franklin de Mello, chefe-geral da Embrapa Semiárido. Esse evento está sendo transmitido pela TV Caatinga e pode ser acompanhado pelo site www.rtvcaatinga.univasf.edu.br. Agradecemos e registramos ainda a presença de professores, técnicos administrativos, pesquisadores, estudantes, profissionais e demais convidados. Convidamos o magnífico reitor da Univasf, professor Julianelli Tolentino, para fazer a abertura oficial dessa cerimônia. Declaro aberta a 65ª edição da Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência Polo Petrolina. E, ao tempo, desejo boas-vindas a todos os presentes e convido-lhes para acompanharmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. E, ao tempo, desejo boas-vindas a todos os presentes e convidados. O Hino Nacional Brasileiro Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói com brano retumbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor é essa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu ser, ó liberdade Desafio nosso feito à própria morte Ó pátria mágica, ó pátria mágica, só que salve Brasil, um sonho intenso, um raio líquido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu de sonho líquido A imagem do cruzeiro desplodece Gigante pela própria natureza És belo, forte, forte e doce E o tempo do espelho é só grandeza Terra adorada Entre outras milas, no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, mais mãe gentil Pátria amada, Brasil Tchau, tchau Tchau Música Brindado eternamente, verso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus que os olhos lindos campos tem mais flores Nossos bosques tem mais vida Nossa vida no que eu sei o mais amor Uma pátria amada, uma razão que salve Brasil de amor eterno seja assim O rabarul dos tetas estrelado E digo verde louro desta fã Mas com o futuro e glória do passado Mas se a Cristo da justiça clava forte Terás o filho de uma nossa altura Que é grande e pincha toda Contra a morte Terra adorada Entre outras mil esplêndido Pátria amada Dos mil esplêndido Somos todos Pátria amada Brasil Com a palavra o porreitor de pesquisa pós-graduação e inovação da Univasf E coordenador do Polo Petrolina Da 65ª Reunião Anual da SBPC Professor doutor Elinando Oliveira Boa noite a todas e todos Meus cumprimentos ao magnífico reitor Professor Julianelli Tolentino de Lima Em nome do qual estendo os cumprimentos aos demais membros da mesa Meus cumprimentos às autoridades presentes Professores, técnicos administrativos, estudantes e comunidade em geral É com imenso prazer que recebemos o desafio de organizar mais uma reunião da SBPC no Vale do São Francisco E diria nesse instante que é extremamente simbólico a presença do doutor Aldo Malavase Nesta mesa de abertura Eu poderia dizer que esta reunião representa o fechamento de uma outra Que teve início em 2008 Já dizia o meu antigo mestre Tudo termina bem Se não está bem é porque ainda não acabou Usando essa lógica positivista Eu diria que a reunião regional de 2008 está sendo retomada hoje Lá atrás tínhamos grandes visionários O próprio Aldo Malavase O professor Aleixo, que amanhã estará presente aqui em Petrolina A Luziano e Coutinho A essa equipe somaram-se grandes parceiros Os professores Matheus, a professora Adriana Mayumi, o professor Fábio Gabriel, a professora Sheila E toda a equipe da PRPPGI A Manu, a Lutécia, a Itala, a Kátia, a Anne Cleide Vocês são verdadeiramente show Nesta oportunidade Em que os dois momentos se fazem tão acentuados O passado e o presente Eu não poderia deixar de citar o ensinamento De um doutor na Universidade da Vida, o meu pai Ele dizia Nada melhor do que um dia após o outro e uma noite no meio E essa noite durou cinco anos E no amanhecer encontrou uma universidade renovada Com entusiasmo Uma universidade que busca sua consolidação e o seu reconhecimento Neste evento que hoje se inicia Buscamos trazer para o Vale do São Francisco Oportunidade de qualificação, aprendizado Inovação nas nossas atividades Sejam elas para a educação ou para a ciência A SBPC Educação Polo Petrolina Contará com 21 mini cursos Nas mais diversas áreas de conhecimento Além de conferências sobre tecnologias para o ensino A relação de ciência e educação contemporânea E oportunidades para a qualificação profissional Até o final da tarde Já tínhamos aproximadamente 1.400 inscritos Para o evento SBPC Educação Polo Petrolina O que já garante um sucesso para a nossa empreitada Teremos ainda oportunidade Todos estão convidados a comparecer De vivenciar o Espaço Ciência Recife Que será montado aqui no nosso hall de entrada E que trará três exposições móveis Teremos o Planetário montado Teremos a exposição Brilhantes Cientistas Pernambucanos E uma série de pequenos experimentos Em que o interesse pela ciência O interesse é de que esse interesse pela ciência Seja despertado nos jovens Na próxima semana Nós realizaremos o workshop Sobre a convivência com a seca Que coincidirá com a SBPC Ciência A segunda semana da SBPC Na ocasião Nós ofertaremos 20 minicursos E palestras Que contemplarão as mais diversas áreas Para todos os profissionais Que atuam nessa temática De fato Nós vivemos no sertão E devemos pensar No homem sertanejo De uma maneira holística Visando a melhoria De sua qualidade de vida Esta será Uma pequena semente Que pretendemos plantar Na próxima semana Para um semiárido Com menos assimetria regional Para que toda essa programação Fosse possível Não podemos deixar de agradecer Imensamente O apoio De diversas instituições parceiras Das quais podemos citar A SBPC A Embrapa Semiárido A FACAP A Uneb E o EF Sertão Pernambucano Teremos também atrações culturais Com a peça bioquímica em cena Que será encenada no final Da SBPC Educação No próximo dia 17 E hoje teremos aqui A apresentação também De Santana O cantador Talvez a presença do Santana Hoje à tarde Fazendo a passagem de som aqui Tenha despertado um pouco Da minha etnopoesia Que reside lá No fundo da minha alma sertaneja Então eu terminarei Essa minha pequena Esse meu pequeno discurso Arriscando um pequeno verso Com relação à alegria Que é ver o 2008 se encerrar Dentro de um evento tão grandioso Em que conseguimos reunir No Vale do São Francisco 2.400 pessoas Todas elas Voltadas para a temática Da educação e da ciência Esse é um momento Eu diria extremamente ímpar Para a história do Vale do São Francisco Esse é um momento Extremamente alegre Então até pelo entusiasmo De ouvir o Santana agora à tarde Afinando os equipamentos aqui Vou arriscar um pequeno poema Tá bom? Então vamos lá Sertão meu sertão É esse lugar de fortes Entendamos como fortes Aqueles que praticam o bem Aqueles que não usam a sua força Apenas para si Mas aqueles que usam sua força Para o bem de todos Sertão meu sertão Entendes bem que os humilhados Serão exaltados Isso é um fato E nesta espera O teu silêncio sertão É consolador Sertão meu sertão A ciência vem de ti E a ti retornará Sempre pelas mãos Dos bons de coração Muito obrigado a todos Que tenhamos um ótimo evento Boa noite Com a palavra O presidente da autarquia educacional Do Vale do São Francisco Mantenedora da faculdade De ciências aplicadas E sociais de Petrolina FACAP Professor Rinaldo Remédio Mendes Eu quero Nesse momento Cumprimentar os componentes Da mesa Em nome do nosso colega Professor Professor doutor Juliano Tolentino Cumprimentar Os professores Aqui presentes Em nome do colega Da facap Professor Genivaldo Nascimento Que tem Levado as escolas Do município de Petrolina Projeto muito interessante O G Cordel Resgatando A cultura cordelista Na nossa região Entendemos ser bastante carente Na verdade Eu gostaria Apenas de dar a nossa palavra De gratidão A facap Agora No próximo dia 19 Completa 37 anos De existência Instalada em Petrolina Aproximadamente 5 mil profissionais Colocados No mercado De trabalho Instituição Municipal Eu dizia Há pouco Ao procurador Da Univáspio Doutor Flávio Gomes Tenho a oportunidade De conhecê-lo agora Paraibano E aqui Eu quero Cumprimentar A todos Os paraibanos Mineiros Pernambucanos Falava um pouco Da nossa facap Uma autarquia municipal Que agora No segundo semestre Ela inicia Dois novos cursos Passando a ter Na sua grade De 8 para 10 Curso de serviço social E o curso de gestão Tecnológica Então quero Nesse momento Agradecer ao professor Fábio Gabriel Fez parte Da comissão Organizadora Juntamente com O professor Doutor Elinando E com tantos outros Puderam trazer Para Petrolina Para Juazeiro Para esta região Mais uma vez O congraçamento De 5 instituições Salvo engano Embrapa Uneb Univásp Instituto Federal E Facap Isso é muito importante Para nós que fazemos A educação superior Para nós que fazemos A educação De uma forma geral É interessante Quebrarmos as barreiras E colocarmos Os nossos pensamentos Em comum Em prol de uma sociedade Estamos vivendo Um momento ímpar Na história do Brasil Eu conversava Há pouco Com o professor Secretário De ciência e tecnologia Bertote E falávamos um pouco Das manifestações Que estão acontecendo No nosso país Tivemos que permitir Que a sociedade Viesse à rua Para acordarmos E nós Enquanto educadores Precisamos Estar atentos E eu Como evangélico Que sou E costumamos Brincar dizendo Precisamos estar orando E vigiando Com o olho fechado Orando E com o outro O olho aberto Vigiando É necessário Que nós Enquanto instituições Sejamos Atentas Dispostas A dar a contribuição Que a sociedade Precisa E é exatamente isso Que nós vimos aqui Governo do estado Governo municipal Instituições reunidas Preocupadas com a ciência Portanto Fica aqui A nossa palavra De gratidão FACAP Agradece pelo convite E nós nos sentimos honrados Em poder fazer parte Desta mesa Ladeado Por pessoas tão importantes Que tem dado A sua contribuição Que tem Relevantes serviços Prestados A nossa comunidade E aqui eu cito A professora Anete Que tem sido Uma guerreira À frente da Secretaria De Educação O professor Julianelli Que tive a oportunidade De conhecer Há pouco mais de dois anos Mas que já tem A sua marca registrada À frente da Univásio Professor Elinando E toda a comissão Nossos parabéns E os nossos agradecimentos Por tão honroso convite Muito obrigado E tenhamos um congresso À altura Das nossas expectativas Muito obrigado Com a palavra A gerente Da gerência regional De educação Sertão do Médio São Francisco Professora Anete Ferraz De Lima Freire Boa noite Boa noite Professor faz assim A GRE de Petrolina Hoje mais uma vez Celebra E marca A volta às aulas É com imensa alegria Que o Estado de Pernambuco Através da Secretaria De Educação Do Estado de Pernambuco Associa A grande importância De estar sediando A 65ª reunião Do SBPC Trazendo A SBPC Educação Para todos os professores Do nosso Estado Nós somos Polo E estamos Sediando O Sertão Do Araripe O Sertão Central E o Sertão de São Francisco Dito isso Eu quero cumprimentar a mesa Em nome Do diretor-geral O secretário Do SBPC Aldo Malavaze Aldo Malavaze E do magníssimo reitor Doutor Julianelli E abraçar E abraçar todos Da mesa Dizendo Dizendo Aos nossos professores E as nossas Professoras Que essa oportunidade De estar trazendo A nossa formação Continuada Através Através Da SBPC Entidade Científica Que nos traz Fomos iluminados E iluminadas A trazer A nossa formação Para este ambiente O ambiente Das universidades Para que nosso professor Nossa professora No convívio Com o mundo Do conhecimento Científico Possa estar Refletindo Sua prática Teoria Prática Reflexão E modificação Da prática Pedagógica Através De formação Desse nível Vamos beber Desta fonte Feliz Porque estamos Potencializando A presença Do SBPC Em Pernambuco Trazendo A formação Para todos Porque neste momento Em todo o estado De Pernambuco Estamos fazendo A abertura Oficial Da formação Dos professores Como marca De volta Às aulas Política De formação Continuada Adotado No estado De Pernambuco E dessa vez Com esse olhar Científico Para que a gente Possa Inclusive Trazer os nossos Saberes Mobilizar A nossa Prática A partir Desse ambiente Onde se Produz Conhecimento E associar O ensino A pesquisa E focar O nosso O nosso cotidiano Escolar A nossa Prática Pedagógica Melhorando A qualidade Educacional Do estado De Pernambuco Então Nos associando A SBPC Com um programa Inédito Nesse estado Que ficou lindo Sobem aos ouvidos E fez com que Nossos professores E professoras Se sentissem Valorizados Tendo esta Oportunidade De estar Participando Dos seminários Das conferências Das mesas redondas Dos minicursos Ministradas Por doutores Critério De exigência A altura Da sociedade Científica Que tanto Orgulha O Brasil E dessa Vez Traz Para o sertão A oportunidade De estarmos Nesse nível De discussão E quero dizer Aos senhores Doutores Que nosso Professorado Tem sede De conhecimento Trazem Suas Sabedorias Suas Práticas Pedagógicas Lá na Universidade Também Que ele aprendeu E vem Nesses dois dias De muito estudo De muito trabalho De muita reflexão Dizer sim A formação Para retornar Para a sua Sala de aula Refletindo Teoria Prática E melhorando Os resultados Dizendo isso Eu quero dizer Aos BPC Que nós teremos E talvez seja O início De uma série Para que a gente Possa dar A formação O lugar Que ela precisa ter Nessa dimensão De um mundo Moderno Onde a sociedade Exige de nós Educadores Um novo olhar Uma nova visão Para que a gente Possa estar compartilhando Com o desenvolvimento Científico Produzido Na nossa Universidade Revisitado E renovado A cada momento Com a evolução Do nosso Das nossas Tecnologias Das novas Descobertas E dos conhecimentos Produzidos No cotidiano Escolar Feliz Nós dizemos Que Pernambuco Agradece Esta grande Parceria Que haveremos De renovar Em outras Oportunidades Muito obrigado E vamos ter Dois dias Grandes De trabalho Para que a gente Possa estar Retornando A escola Mais animado Com essa troca Essa mobilização Do conhecimento Esse diálogo Com a universidade Para a gente Melhorar Também A nossa prática Muito obrigado A todos E a todas E que teremos Um bom proveito Dessa formação Com a palavra O secretário Executivo De ciência E tecnologia Do estado De Pernambuco José Antônio Bertotti Júnior Boa noite A todos E a todas Quero cumprimentar Aqui O reitor Julianelli Tolentino Da Univasp Que nos recebe Aqui Nessa 65ª reunião Da SBPC Na sua etapa SBPC Educação Junto com o professor Elinaldo Oliveira O pró-reitor De pesquisa Cumprimentar O professor Aldo Malavase Secretário-geral Da SBPC Que representa Aqui a diretoria Dessa importante Entidade Que tem Todo o apoio Do governo Do estado De Pernambuco Para a realização Desse evento Pois sabemos Da importância Que é A realização De um evento Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência Cumprimentar Aqui também O remígio Da autarquia De ensino superior Aqui de Petrolina E a professora Anete Ferraz Representando o secretário De educação Do estado de Pernambuco Dizer a vocês Que quando nós Fomos procurados Pela diretoria Da SBPC Em especial O nosso secretário Marcelino Granja Que é o secretário Titular de ciência E tecnologia A gente fez Uma solicitação E foi de pronto Atendido Pela Sociedade Brasileira Do progresso Da ciência Que é Fazer com que a reunião Não aconteça Somente Num campus De uma universidade De Pernambuco Mas que a reunião Da Sociedade Brasileira Para o progresso Da ciência Com a sua característica De debate Com a sua característica De trazer conhecimento E debater As principais questões Que hoje São candentes Do nosso país Que é a questão De uma ciência Para um novo Brasil Que está em transformação Que essa SBPC Pudesse acontecer No conjunto Do estado De Pernambuco Então nós temos aqui Que agradecer Em nome da SBPC O professor Aldo Malavase Aldo Malavase Que permitiu Junto com toda a diretoria Que a gente pudesse Ganhar o apoio Da universidade Do Vale do São Francisco E das demais instituições Da Universidade Federal Rural de Pernambuco Que hoje apoia A realização De uma abertura Como essa Em Serra Talhada Da Universidade De Pernambuco Que apoia Uma abertura Desse tipo Em Garanhuns E do Instituto Federal De Educação Que tem também Hoje A abertura Dessa versão Da SBPC Em Caruaru E evidentemente Da Universidade Federal De Pernambuco Que é aquela Que recebe A reunião nacional Da SBPC E que vai ter No seu campus A partir do dia 21 Em Recife Até o dia 26 A realização Das atividades Mas novamente Na semana que vem Todas essas universidades Que a gente citou aqui Vão ter atividades Próprias Programadas Pela SBPC E também Atividades Que vão poder Estar sendo transmitidas Online Algumas das atividades Inclusive Em streaming Pela internet Nós sabemos Que a SBPC Cumpre E já cumpriu Um papel importante No debate Do desenvolvimento brasileiro E o tema Ciência para o novo Brasil E que nós aqui Do governo do estado De Pernambuco Apresentamos Educação Ciência Tecnologia E inovação Para o progresso Como essa Da sociedade brasileira Do progresso Da ciência Da ciência Ela também É uma reunião Que permite Que a gente Debata Profundamente Quais os conhecimentos Que são necessários Quais são os anseios Da nossa população Para que a gente possa Que a partir Do conhecimento Que não é individual Que é produzido Coletivamente Possamos também Produzir Coletivamente As soluções Para o desenvolvimento Do nosso país Então Em nome do governo Do estado De Pernambuco Também saudamos O tema Que a SBPC Propõe esse ano Que é o tema Ciência Para o novo Brasil Ou seja Que a gente possa Fruto do nosso conhecimento Fruto do nosso trabalho Olharmos Que as potencialidades Do país São imensas Mas que elas Precisam ser Processadas Difundidas E principalmente Que elas possam ser Aproveitadas Pelo conjunto Da nossa população Por isso Que essa foi A principal demanda Do governo Do estado De Pernambuco Ao dizer Que apoiava E apoia Com todo Digamos assim Com todas As nossas forças A realização Dessa reunião Mas ela não podia Deixar de ser realizada Se ela não pudesse Acontecer Nas principais Regiões E nos principais Centros de desenvolvimento Científico Do estado De Pernambuco Que é um estado Que procura crescer Não concentradamente Só na sua capital Mas tem um olhar Para todas as nossas Regiões de desenvolvimento E é assim Que a gente precisa Olhar para o nosso país Acho inclusive Que a Univasf Aqui É um exemplo Desse tipo De pensamento Unificado Do nosso país Me diz aqui O reitor Que com muito prazer Ele tem a oportunidade De ser eleito Para dirigir Uma universidade Que tem campos Em três estados brasileiros No Piauí E dizer ao professor Aldo Malavasi Que sempre que o estado De Pernambuco For chamado Vai apoiar as atividades Da reunião Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência Muito obrigado Temos a honra De convidar De convidar o magnífico reitor Professor 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 Rinaldo Amígio Presidente da FACAP E a doutora E a doutora Annette Freire Representando o secretário De educação Do estado de Pernambuco Estou bastante satisfeito E orgulhoso Por estar aqui Nesse momento Abrindo As atividades Referentes ao Polo Petrolina Da 65ª reunião Da SBPC E Esse orgulho Ele se dá justamente Porque Eu vi diretamente O envolvimento Da equipe Da Univasp Especialmente Da equipe Da PRPPG Isso é muito importante Para nós Porque eu tenho A segurança Absoluta De que Eventos como esse Eventos de uma Grande envergadura Como é a SBPC Podem sim Ser realizados Aqui no Vale do São Francisco Serem realizados Aqui Na Univasp É um dos eventos Científicos De maior envergadura E que é referência No tocante A difusão Dos avanços Das ciências Nas mais diversas áreas Do conhecimento Configurando-se Certamente Como um verdadeiro Fórum de debates Das políticas públicas Voltadas Especialmente Para discutir Ciência e tecnologia No Brasil Eu não vou fazer Como o professor Elinando Até que eu não tenho O dom Da poesia Mas Eu Irei expressar Aqui em pouquíssimas palavras O que vivi O que eu vivo E o que eu espero Viver Aqui na Univasp E aqui no Vale do São Francisco Quando da minha chegada E de outros pesquisadores A Univasp Muitos que aqui Já estavam Eram meio que céticos Em relação As atividades De pesquisa E eu cheguei Até ouvir Frases Como esta Você está ingressando Numa universidade nova Voltada para o ensino De graduação E naquele momento Foi o momento Para mim Onde eu Me motivei Muito Me motivei Ainda mais Para fazer pesquisa Na Univasp No semiárido nordestino No Vale do São Francisco Esse sentimento Ele foi exacerbado Em mim E me fez Buscar Na criatividade A superação Para as grandes dificuldades Que começávamos A enfrentar Dificuldades estas Que iam Desde a escassez De recursos financeiros Até a difícil missão De atrair E de fixar Doutores Para Como consequência Construirmos Bases mais sólidas No campo da pesquisa E da pós-graduação O que hoje Já estamos Gradativamente Conseguindo superar E essa superação Ela está diretamente Relacionada Relacionada Desculpe Com as atividades Que são propostas Que são idealizadas Também Pela nossa Pró-reitoria De pesquisa Pós-graduação E inovação Que temos à frente Aqui O nosso Professor Elinando Para isso Foi preciso Ampliar Nossas parcerias Visando garantir A permanência Dos estudantes Em situação De vulnerabilidade Social Principalmente Aqueles vindos De regiões distantes Dentro do nosso Sertão Nordestino Foi necessário Investirmos Mais e mais Em infraestrutura Física De equipamentos Garantirmos O aumento Gradativo Do volume De recursos Para financiamento De projetos De pesquisa E lançarmos Editais Para que os mestres E os doutores Que chegassem Ao universo Tivessem A oportunidade De desenvolver Seus projetos De pesquisa Nossos desafios São hercúleos Mas estamos Enfrentando-os Com muita Criatividade E competência E de forma A garantir A qualidade Esperada Pela sociedade Brasileira E especialmente Pela sociedade Do semiárido Nordestino No que diz Respeito Ao ensino Superior De qualidade Nós não queremos Privilégios Nós queremos sim Uma atenção Especial Pois somos capazes E temos Muita força De vontade Para contribuirmos Com a qualidade Da educação Superior Numa região Estratégica E que precisa De muitos investimentos Investimentos esses Que fazem E farão A diferença Pois já estamos Dotando ao universo De um ciclo Positivo De desenvolvimento Tanto no âmbito Do ensino De graduação Quanto de pós-graduação Na extensão E na pesquisa Além da consolidação Do ensino De graduação Já estamos sim Fazendo ciência No interior No sertão E queremos muito mais Que desenvolvimento institucional Queremos desenvolvimento Regional E reconhecimento Tanto na esfera Regional Quanto estadual Nacional E internacional Entendemos sim Que ciência Gera riqueza Gera desenvolvimento Proporciona mudanças Inclusive sociais E a ciência Tem esse poder O poder Da inclusão O que Certamente A Univast Juntamente Com as demais Instituições De ensino superior E pesquisa Encravadas Nessa região Como bem citou Aqui O professor Rinaldo Remígio Como a Embrapa Representada aqui Pelo Natoniel A FACAP O próprio Rinaldo Remígio A Univast Que hoje Estou representando O IF Sertão Pernambucano A Uneb Todas encravadas Nessa região E que Tenho certeza Proporcionarão A médio prazo Exercendo O seu verdadeiro papel Transformador No sertão Nordestino E funcionando Como uma verdadeira Mola propulsora Do desenvolvimento Do Vale do São Francisco Então eventos Como a reunião Da sociedade brasileira Para o progresso Da ciência Aqui em Petrolina Nos dá De fato Bastante orgulho E é justamente Por isso Que a Univast Não medirá Esforço Em nenhum momento Para recebermos Eventos Desse E de outros portos Desde que estejam Aqui Trazendo A ciência Para ser discutidas No Vale do São Francisco Esse é o grande Propósito Da Univast A Univast Tem um grande papel Aqui No desenvolvimento Dessa região E nós Não iremos Hesitar Em apoiar Eventos Como esse Então eu desejo A todos os participantes Muito êxito Que nós tenhamos Dois dias Bastante produtivos E na próxima semana Tenhamos Mais alguns dias Bastante interessantes Para discutirmos Ciências Aqui no Nordeste Aqui em Pernambuco Aqui no Vale do São Francisco Muito obrigado E boa noite A todos Solicitamos As integrantes Da mesa Que retornem Aos seus lugares No auditório Para iniciarmos A palestra Professor Aldo Malavase Possui graduação Em ciências biológicas Pela Universidade De São Paulo Mestrado E doutorado Em genética Pela mesma universidade E pós-doutorado Na Universidade Do Texas Professor titular De evolução Do departamento De genética Da USP Atualmente Exerce o cargo De diretor Presidente Da biofábrica Mosca Med Brasil E é secretário Geral Da SBPC Temos a honra De convidar O professor Doutor Aldo Malavase Para ministrar A conferência De abertura Da 65ª Reunião anual Da SBPC Polo Petrolina Intitulada A interiorização Da ciência Boa noite a todos Eu queria aqui Cumprimentar O nosso magnífico Reitor Professor Julianelli Por concordar Organizar Essa reunião Da SBPC Professor Elinando Lembrou bem A reunião De 2008 Quando eu também Era secretário Geral E hoje É ótimo Estar de volta Aqui numa situação Com 180 graus De diferença Eu estou muito Contente De ter essa recepção Na realidade Eu estou aqui Eu quero que vocês Me olhem Mas enxerguem Helena Nader Helena Nader Era presidente Da SBPC Que me pediu Que eu a representasse Ela É uma Pesquisadora Extremamente ativa Uma mulher Que eu tenho E a minha chefe Eu tenho muito prazer De trabalhar com a Helena Eu já Havia trabalhado Com ela E ela me pediu Que eu voltasse A trabalhar Aceitando Voltar a ser Secretário-geral Dela E ela me passou Então Algumas mensagens E eu Preparei Alguma coisa Aqui E eu vou dizer Essas coisas Do mundo de hoje Quando o Elinando Me falou Vamos Uma palestra Eu falei Palestra Vamos falar Uma coisa rápida Porque eu sou Contra palestra Na abertura Então eu vou falar No máximo 15 minutos Conversei com a Helena E a Helena me falou Aldo Prepare alguma coisa E eu preparei algo O mundo está assim Eu estava trabalhando Numa missão Da Agência Internacional De Energia Atômica Em Moçambique Lá na África Eu fiquei 15 horas No avião Como eu ia preparar A palestra Ontem Em São Paulo Eu falei Não vou preparar Então Isso daqui Está preparado No voo Entre Juninsburgo E São Paulo Só que com problema Também Porque eu vi Uma turbina Não funcionou Tivemos que retornar Trocamos de avião Enfim Vamos falar um pouquinho E rápido Eu prometo Que eu não vou falar Mais que 20 minutos Sobre ciência A SBPC Tem quase Ela é um pouquinho Mais velha aqui Eu tenho 62 anos E ela tem 65 Ela foi fundada Em 1948 E o que é Coisa impressionante Nesse país É que nós estamos Hoje Inaugurando A 65ª reunião Ininterrupta Nunca Interrompemos Uma reunião anual Mesmo na época Mais dura Onde nós tínhamos A situação oposta Que nós temos hoje De não só apoio Como total Bloqueio Das ações Da SBPC Ainda assim Fizemos a reunião E dada a minha idade Eu tive o prazer De participar disso tudo A SBPC Hoje tem mais De 20 mil sócios Nós temos 105 Sociedades associadas E nós temos O prazer De ter tido Como presidente Da SBPC Hoje o atual Ministro da Ciência De Tecnologia Como conselheiro Da SBPC O ex-ministro Pernambucano Nascido carioca Mas de alma Pernambucana Que é o Ministro Sérgio Rezende Tivemos Como conselheiro O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Como sócio Presidente Lula Então a SBPC Tem na realidade Uma história Muito grande E quando eu cito Todas essas autoridades Vocês vão dizer Então a SBPC É chapa branca Exatamente o oposto Nós somos A sociedade Que mais critica As ações De governo E é uma situação De Contraditória Já que Nós Exatamente Porque nós Temos a liberdade De criticarmos Abertamente As ações De governo É que Vários Diretores Diretores da SBPC Acabam indo Para o governo Então A SBPC Ela tem Essa propriedade Ela tem Essa capacidade De realmente Criticar E isso que é importante Nós lembrarmos O Brasil Hoje É A sétima Economia Do mundo Sétima Economia Do mundo Só que Ela produz Apenas 2,7 Da ciência Mundial Com isso Nós caímos Para 13º País Em termos De produção Científica Se nós Usamos O ranking De trabalhos Publicados Em revistas Indexadas Então nós Temos A sétima Economia Mas a 13ª De conhecimento Então nós Precisamos Queimar a etapa Nós ainda Não estamos Produzindo ciência Não estamos Na área De educação Onde nós Deveremos estar Nós estamos Atrás Esse ano Por exemplo Nós comemoramos 40 anos Da Embrapa E tem aqui O chefe geral Da Embrapa Da Embrapa Do centro Da Embrapa Aqui de Petrolina Do O semiárido Professor Doutor Notonial Lembrando então Que esses 40 anos Da Embrapa Que tem Hoje O maior Repositório De conhecimento Científico Tecnológico De agricultura Tropical Exatamente Nessa minha missão Em Moçambique Um país De 23 milhões De habitantes Com 15 milhões De analfabetos E com um clima Absolutamente Semelhante ao nosso E nós vemos A importância Da Embrapa Ao transferir Em três projetos Importantes Tecnologia Para países Pobres Quando então Eu estava preparando Isso Eu fico imaginando Os problemas Que o Brasil tem É bom Ir para a África Para conhecer os problemas Da África Quando nós chegamos aqui Nós não temos problemas Os problemas São tão fáceis De resolver Só depende De situação De vontade Política E é uma vontade Política Que as ruas Estão Brigando Então A SBPC Endossa Todas as manifestações Que estão acontecendo Até porque Todos nós Fizemos essas manifestações Quando nós éramos estudantes E eu lembro Que qualquer agitação Qualquer manifestação Que nós tínhamos que fazer Nós programávamos Com 15 dias Antecedência Como Presidente de DCE Diretor do Central de Estudantes Existe isso ainda DCE? Existe, não é? Como o presidente DCE da USP Nós tínhamos 15 dias Hoje em dia Qualquer uma das Manifestações Nós conseguimos fazer E não mais do que 24 horas Isso por quê? Porque houve desenvolvimento Científico Se não houvesse ciência Não haveria O Silicon Valley O Vale do Silício Não haveria Facebook Não haveria Twitter Hoje com o Twitter Com o Facebook Com o Instagram Nós fazemos Uma manifestação Na Avenida Paulista Ou na Ponte Joazeiro Petrolina Em menos De 12 horas Isso é Ciência Eu queria que vocês Refletissem um pouco O que significa ciência Todo o desenvolvimento Que nós tivemos Nos últimos 20 anos É extraordinário Há 30 anos atrás Não havia celular Há 30 anos atrás Não havia internet Os senhores Que estão aqui Vocês conseguem imaginar O mundo Sem internet? Quem é que daqui Conhece o que é um Hemiógrafo? Então vejam A ciência Progrediu E é essa Mensagem Que nós temos Que passar A ciência É inexorável Nós não conseguimos Parar a ciência Por mais que os governos Autoritários Tentem parar a ciência Jamais vai conseguir O que nós Conseguimos Como cientistas É desenvolver a ciência É resolver questões Para o bem-estar Da população Óbvio que Nem sempre foi assim Quando Einstein Começou A sua teoria Da relatividade Ele não conseguiria Imaginar que em 1945 No dia 6 de agosto Haberia uma Explosão De uma bomba Atômica Mas isso pouco importa Hoje Por quê? O desenvolvimento científico É importante Quando nós desenvolvemos Qualquer nova tecnologia Que de início Pode ser criticada Sempre terá O outro lado Da moeda Então a ciência É algo que tem E que não pode ser Absolutamente parada Por qualquer governo E é uma coisa importante Refletir Que na última década Nós saímos De 45 universidades federais Para 59 universidades federais Nós saímos De 148 campi Para 274 campi Então veja Essa inserção Das universidades federais No nosso meio É absolutamente Extraordinário E aqui Vale uma reflexão Ciência E quando nós falamos ciência Sempre existe Uma grande divisão Entre as ciências humanas E as ciências exatas Todas as ciências Todas as ciências Todas as ciências Mas principalmente as ciências Experimentais São aquelas ciências Que mais conseguem Impactar De forma decisiva O nosso dia a dia Quando desenvolve Novas Novas Cultivares e plantas Quando desenvolve Novas tecnologias De comunicação Quando desenvolve Novos métodos De cura E pensando Exatamente Numa universidade Jovem Como a Univasf Esta universidade Está inserida Em três estados O Piauí Aqui na Bahia E em Pernambuco E isso que é importante O conhecimento Não tem fronteira O conhecimento Não tem limite A Univasf É pernambucana É baiana É piauiense Ela é brasileira Nós temos Que nos desfazermos De qualquer Tipo de preconceito A universidade É conhecimento A universidade Tem que gerar ciência E é isso que é importante O papel da Univasf A própria concepção dela E quem é Da região Sabe Todas as dificuldades Políticas Existentes Do dois lados Do velho Chico Sabe As dificuldades Políticas Que existem E hoje É isso que é O extraordinário Dessa universidade Aos poucos Ela se supera Aos poucos Ela tem Uma inserção Cada vez maior Na sociedade E cada vez mais Está voltada Para a resolução Dos nossos problemas regionais E esse é o desafio Da interiorização O professor Juliano L Tocou Agora há pouco Na sua fala Isso Como vocês conseguem Atrair Bons professores Para cá Todos os grandes Todos os meninos Que acabam de se formar Eles se formaram Nas capitais Toda pós-graduação brasileira Está centrada Nas capitais Dos estados Não no interior Todas as universidades federais Sempre se iniciaram Nas capitais Como você faz Como você faz Para atrair Um jovem Que acabou De se formar Um doutor Para o interior Que fica A 750 km De Recife Que fica A 550 km De Salvador Ou outras universidades Do interior Do Ceará Do interior Do interior Do interior Do Amazonas Percebam O desafio Operacional De manter Uma universidade Como a Univasf É extraordinário Como assim? Se você Acaba de receber O seu Tirar o seu Doutorado Em Porto Alegre Em Curitiba Em São Paulo Em Belo Horizonte Você vem morar Em Petrolina O que tem de Petrolina Para atrair? Petrolina tem um shopping center Como eu cheguei De São Paulo Hoje Eu trouxe Meus dois filhos Para passarem Cinco dias aqui Já que eu Moro entre São Paulo E o Vale Eu entrei no shopping No shopping No River Shopping A coisa que eu mais quis fazer Foi sair o mais rápido possível Porque é horrível A quantidade de gente Que havia Mas coincidiu Me dei conta Que era feriado Em Juazeiro E lá Então todo mundo Em Juazeiro Foi também Para Petrolina Não há A mínima condição De você fazer Ou caminhar Livremente No show No River Shopping Qual a grande vantagem De Petrolina? Sem dúvida Nós temos Oito voos diários O que é extraordinário Hoje E eu tenho Absoluta certeza Em função Da Univasf Este Vale do Sol São Francisco Será Senhor reitor O mais importante Polo de saúde Dentro dos próximos 20 anos Do interior Do Nordeste Eu tenho Absoluta certeza Existem centros De competência Dentro dessa Univasf Que fará Essa cidade Diferente Aliás Estas cidades Quando eu falo Essa cidade Vocês perceberam Pelo meu sotaque Que eu não sou daqui Eu sou Egresso De uma pequena universidade USP Pequena universidade E Para mim Quando eu falo cidade O Rio São Francisco Que é tão lindo A diferença entre Juazeiro e Petrolino É Para mim É uma É absolutamente A mesma É o mesmo ambiente Que nós temos que cuidar É isso que nós temos que Nós temos que Nos fazer Temos que tirar Qualquer tipo de Lado baiano Lado pernambucano Por quê? Porque é importante O desenvolvimento disso De uma forma geral Então não há Uma universidade Local Nós temos que fazer Algo Que ajude O desenvolvimento De forma Geral Quais são as dificuldades Que então Uma administração Dessa universidade Enfrenta Qual é As dificuldades Que você tem De tentar fazer Ciência Aqui no interior Veja Quando você vai Montar qualquer equipamento E isso que é importante A Univasf Tem uma outra característica Fundamental Ela tem Um foco Muito mais Nas ciências Experimentais Muito mais Nas ciências Da saúde Nas engenharias Na computação Não que as ciências Humanas não sejam importantes São fundamentais Mas não Para essa região A própria vocação Da Univasf É e deve Se voltar Para ciências Muito mais Humanas Exatas Computação Por quê? Porque essa É a necessidade Dessa região Nós precisamos Pensar nas agrárias Nós precisamos Pensar na nossa fauna Nós precisamos Pensar na nossa flora Nós precisamos Exatamente De dar soluções Para os problemas regionais Deixa eu dar Dois exemplos Se nós quisermos Se nós quisermos Competir Se a Univasf Quiser competir E fazendo A física Do professor Elinando Competindo De onde ele veio Que é a Universidade Federal De Pernambuco Num laboratório De física Que é Primeiro ou segundo Do Brasil Ele vai quebrar a cara Entretanto O que o Elinando Já está fazendo Em seu laboratório É fazer Exatamente os estudos Voltados Para uma realidade Regional Outro exemplo É a professora Sheila Que estava agora Há pouco por aqui A professora Sheila Trabalha com os efeitos De agrotóxicos E aqui tem agrotóxico Nós usamos agrotóxico Nesse vale Que é o maior Vale produtor De manga e uva Nesse país Então O problema regional Que a professora Sheila Bedor Dessa universidade Estuda é Os efeitos De agrotóxicos Outra professora Que está aqui Na minha frente É a professora Patrícia Que faz o que? Tem Dentro do semofauna Estudando as questões De fauna Que afetam Exatamente O semiárido Então vejam Qual é A mensagem Nós não podemos Como Univasf Nós não podemos Como as universidades Do interior Tentarmos Competir Com os grandes centros Já estabelecidos Fazendo A fronteira da ciência Nós devemos Sim E vejam Não me interpretem mal Nós vamos fazer ciência Sim de primeira qualidade Mas com problemas regionais Desses exemplos Que eu dei Os exemplos Da professora Do professor Elinando Da professora Da professora Sheila Da professora Patrícia Agora As dificuldades São enormes Eu imagino O professor Julianelli Conseguindo fazer Um contrato De manutenção De equipamento Onde só tem Empresas No Recife Belo Horizonte São Paulo E Rio Pessoal Não existe Empresa Que faça Manutenção De equipamento Eu imagino Na Toniel Conseguindo fazer Uma licitação Para fazer Funcionarem Porque eu Na Mosca Mede Não consigo Qual é Como eu consigo Atrair Pessoas Como é que eu consigo Atrair Manutenção Para cá Como é que eu consigo Manter uma biblioteca Com livros físicos Para cá Então vejam Os nossos desafios São Extraordinários E aí o que eu diria É o seguinte Quais são os pilares Da boa ciência Eu queria tocar nisso Boa ciência E isso é A forma Para a Univasf Eu estou falando Univasf Obviamente Isso vale Para todas as universidades Mas uma universidade E aqui é bom Nós sermos muito claros A ciência só anda Realmente com muito dinheiro Infelizmente Infelizmente Mas Sem dinheiro Nós não vamos Em nenhum lugar Então o financiamento Público De ciência É absolutamente Essencial E essa é a vantagem Do sistema federal O sistema federal É responsável Por 90% Das ciências Instrumentais Desse país Por quê? Porque as universidades Privadas As universidades Confeccionais Conseguem apenas Fazer As ciências Não experimentais De baixo custo Atenção De novo Não confundam Baixo custo Com pouca importância Entretanto Ciências sociais Ciências humanas Letras História Podem ser desenvolvidas A um custo Muito menor Do que as ciências Experimentais É por isso Que 90% Da pesquisa Experimental Brasileira Vem do sistema Federal Então veja Para nós fazermos Boa ciência É necessário O quê? E aqui eu Resultaria Quatro coisas Primeiro A graduação De qualidade Sem graduação De qualidade Nós não Caminhamos É Da graduação Que vem os nossos alunos Na pós-graduação É Através De um bom curso De graduação Que vocês vão conseguir Um bom aluno De IC Que depois vai transformar O sua pós-graduação Em pós-graduação De nível 6 Não vamos nem falar 7 Então nós precisamos De uma boa graduação Vocês não podem Se dar o luxo De descuidar da graduação A USP pode A USP se dá o luxo Ao final da minha carreira Como titular Eu já não dava mais aula Na graduação Eu dava de vez em quando A aula na pós Porque a USP Atrai tanta gente de fora Que ela pode se dar o luxo De escolher os alunos Meus melhores Anos de graduação Inclusive da Univasf Na sua pós-graduação A nossa A minha 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 De Natal De Salvador Do Recife De Fortaleza Num sistema Absolutamente Incongruente Então veja É fundamental Para a Univássia É fundamental Para o Bairro de São Francisco É fundamental Para a ciência regional Para o interior do Brasil Uma graduação de qualidade E aí A segunda coisa Nós precisamos De uma pós-graduação consolidada E nós defendemos Extraordinariamente Eu tenho me esforçado muito Com o professor Elinando Com a professora Sheila Com o professor Gilianelli Que a pós-graduação Da Univasf Cada vez mais Seja consolidada Nós precisamos Cada vez mais Contar Com cursos De pós-graduação De qualidade E isso é Absolutamente fundamental A terceira coisa Que envolve Ambos os estados Ambos Eu já excluí Um outro estado Mas Eu excluí Piauí Por razões Óbvias O PIB Piauiense É muito menor Que o PIB Pernambucano E o PIB Baiano Mas nós não podemos Ter Boa ciência Sem Que os laboratórios Tenham Um financiamento Garantido Pelas agências De fomento Estaduais E o sistema federal Como Participante De muitos Conselhos De FINEP De CNPq Sempre a minha briga Eu sempre fui visto Como Um nordestino Disfarçado Porque eu sempre Auxiliei muito As questões Do nordeste Tanto auxiliei Que hoje Minha sede É o nordeste Por quê? Porque nós temos Que dar sim Recursos Muito mais Para o norte E para o nordeste Do Brasil Não é uma questão De privilégio É a mesma coisa Entre um projeto Bom Na USP E um projeto Bom Na Univasf Qual que eu vou ajudar? O da Univasf Porque o projeto Bom da USP Ele pode pegar Da FAPESP E o projeto Bom da Univasf Para ele arrancar Da FACEP Ou arrancar Da FAPESP É muito mais difícil O que nós precisamos O que nós precisamos Urgentemente É garantir Sim Financiamento De pesquisa Para as jovens Universidades E aí Vem O quarto elemento Que é um elemento Um pouco intangível Que é Ambiência científica Então qual é a dificuldade Que todos vocês Professores Funcionários E alunos Enfrentam aqui É ambiência científica É muito Não há aqui ainda Eu estou sendo muito Claro E muito franco E isso está em crescimento Cada vez mais Há Um ambiente Que está crescendo Mas ambiência científica Que é aquele ambiente desafiador Precisa acontecer No Vale de São Francisco Então Resumindo O que nós temos De desafio aqui Para o nosso interior Quatro coisas A graduação de qualidade A pós-graduação consolidada Financiamento garantido Para os laboratórios E ambiência científica Os três eu consigo fazer Com política pública O quarto Depende De um comportamento geral O que significa isso Nós precisamos ter Professores visitantes Nós temos que ter workshops Nós temos que ter reuniões Da SBPC Nós temos que trazer estrangeiros Nós temos que trazer Nós temos que criar No Vale de São Francisco Temos que criar No interior do Brasil Um ambiente desafiador Aquele ambiente Que borbulha Aquele ambiente Onde você vai dar uma palestra Onde você No final Você percebe Que só 10% entendeu Isso é um ambiente desafiador Eu não quero dar uma palestra Como eu estou dando aqui Onde eu quero que todos vocês Entendam 100% Mas eu quero dar uma palestra Quando outro dia O Natholial me convidou Onde menos de 50% Entendeu o que eu falei Eu achei excelente Por quê? O nível tem que ser elevado E as pessoas Puxa Existe muito mais ciência Há muito mais desafios Para frente Se vocês acharem Que vocês estão Sabendo o que tudo Vocês não andam para frente A ciência é A procura Contínua A procura Constante Da Verdade Que não existe Isso que é o bonito Da ciência Nós temos que caminhar Cada vez mais Para conseguir Descobrir algo E ao chegar lá Nós vamos descobrir Puxa Não é isso mais Há algo mais para descobrir É assim que a ciência avança Eu queria Então desejar Eu queria cumprimentar Então ao Elinando E toda a sua equipe Eu fiquei muito feliz Em saber que temos 1.300 inscritos Devemos chegar a 2.000 Eu não vou dizer o número De 2008 E eu espero Agora que eu vou Para Recife Abrir a reunião Lá no Recife No domingo Desejar Uma boa sorte Aqui para a Univasso E que a reunião Seja extremamente Produtiva Eu espero Realmente Agora que o secretário Geral da SBPC Reside no Vale do São Francisco Vocês possam Nós possamos fazer Ainda Outras reuniões Para que essa Ambiência científica Ainda A SBPC Possa auxiliar A vocês cada vez mais Muito obrigado E boa reunião a todos Boa noite Alguém quer fazer Alguma pergunta? Eu acho que precisa abrir Alguém quer fazer Algum comentário Alguma pergunta? Eu imaginei que não Vocês ficam inibidos Nós somos muito distantes Aqui Nós somos seres normais Apesar de cientistas Boa noite então A todos Muito obrigado Passo para você Este cerimonial Agradece ao professor Aldo Malavasi Pela maravilhosa palestra E convida a todos Para a apresentação De Santana O cantador Pela O cantador Vamos lá E vou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E o poeta Antônio Pereira disse Saudade mata, é verdade? Mas dessa morte eu me esquivo Vamos morrer de saudade Se é de saudade eu vi É pra se lascada não, poeta Você dizia que minha mãe me feria Que jamais em sua vida custou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do canterê Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto vivo, tanto tempo, cada dia Mas pra sempre a bagunça desse ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Era de... Eu dizia que minha mãe me amava e me queria Que jamais em sua vida custou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do canterê Que nunca ia poder viver sem mim Muito cuidado, tanto vivo, tanto tempo, cada dia Mas pra sempre a bagunça desse ver Como se fosse transmissão de pensamento Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Digo onde foi Aonde vacilei Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão De dar meu coração Eu vou embora E foi tudo uma ilusão E dar meu coração Eu vou embora Você dizia que minha mãe me queria Que jamais em sua vida custou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto vivo, tanto tempo, cada dia Mas pra sempre a bagunça desse ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Você dizia que minha mãe me queria Que jamais em sua vida custou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer Que nunca ia poder viver sem mim Eu vou cuidar, vim comigo, tanto tempo, cada dia Mas pra sempre a pessoa não tava conseguindo se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você Eu vou cuidar, vim comigo, tanto tempo, cada dia Eu vou cuidar, vim comigo, tanto tempo, cada dia Fiquei de fora Se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Eu vou embora Quando a saudade chega junto com o desejo Vem a vontade de querer te abraçar Sinto na boca o gosto doce do teu beijo Tantas saudades do teu jeito de amar Vem a lembrança do nosso banho no chuveiro Em pensamento eu até posso te tocar Mas se eu pudesse, eu ria pra tu ligeiro E nunca mais eu deixava tu me deixar Mas se eu soubesse onde estás agora E a corrente te buscar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Se eu soubesse onde estás agora E a corrente te buscar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Pra nunca mais tu ir embora, e nunca mais eu deixava tu me deixar Pra nunca mais tu ir embora, e nunca mais eu deixava tu me deixar E o poeta Pinto de Monteiro disse Essa palavra saudade, conheço desde criança Saudade de amor ausente, não é saudade, é lembrança Saudade só é saudade, quando morre a esperança Quando a saudade chega junto com o desejo Tem a vontade de querer te abraçar Se tu na boca gostei doce com teu beijo Tanta saudade do teu jeito de me amar Vem na lembrança o nosso banho no chuveiro Em pensamento eu até posso te tocar Mas se eu pudesse, corri a prato ligeiro E nunca mais eu deixava tu me deixar Mas se eu corri a prato ligeiro E nunca mais eu deixava tu me deixar Mas se eu soubesse onde estás agora E a corrente buscar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Se eu soubesse onde estás agora E a corrente buscar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Pra nunca mais tu ir embora E nunca mais eu deixava tu me deixar Como o santo humilde que me arrependa É saber abraçar nos unirados Eita! Verso grande Quando lembro de você Sinto uma coisa que remete lá por dentro Como se fosse reviver cada momento Das alegrias que marcaram nosso amor Quando lembro de você Não há vontade de chorar que eu não sigo Sinceramente meu amor é muito duro Foi tão gostoso que é difícil de esquecer Quando lembro de você O peito até que a boca se acolhe e chora Daria tudo pra lhe ver de novo agora Pedir perdão e nunca mais larga você Quando lembro de você O peito até que a boca se acolhe e chora Daria tudo pra lhe ver de novo agora Pedir perdão e nunca mais larga você Pra que serve o espinho sem a flor O que vale a vida sem amor Que adianta eu sem ter você Amor, deixa disso e vem me ver Pra que serve o espinho sem a flor O que vale a vida sem a flor Que adianta eu sem ter você Amor, deixa disso e vem me ver Quando lembro de você Sinto uma coisa que reveste lá por dentro Como se fosse reviver cada momento Das alegrias que marcaram nosso amor Quando lembro de você Não há vontade de chorar que eu não seguro Sinceramente meu amor é muito duro Foi tão gostoso que é difícil de esquecer Quando lembro de você O peito até que a boca se acolhe e chora Daria tudo pra lhe ver de novo agora Pedir perdão e nunca mais larga você Pra que serve o espinho sem a flor O que vale a vida sem a flor O que vale a vida sem amor O que vale a vida sem a flor A cultura popular são os professores A profissão mais nobre Pra quem o imperador do Japão Faz reverência É pra o professor É, porque Com o professor pode haver imperador Agora sem professor não há imperador É pena que aqui no Brasil O pessoal parece que ainda não acordou pra isso Pra respeitar essa profissão Que é tão grande, tão fantástica A quem nós confiamos nossos maiores tesouros É Mas é assim Antes já foi pior, né Hoje pelo menos Tem que melhorar muito É Então Eu vejo que nem tudo está perdido Porque a vocação de vocês Faz com que a gente acredite No dia seguinte Que a gente saiba que Vocês vão fazer com que Os futuros governantes desse país Sejam mais voltados pra educação E que haja muito mais condição De que o Brasil invista E tenha um retorno Praticamente imediato E principalmente aqui no Nordeste Eu tenho dois sonhos de consumo O primeiro sonho principal É ver as livrarias do Nordeste Cheias de gente Comprando livro pra ler E por falar em livro Um desse livro aí É Eu tenho esse sonho De ver meu povo se instruindo Porque no Brasil Na verdade existem duas nações, né Nação é abstrato Obrigado, David Nação é abstrato Não é pátria Pátria é geográfica O país é geográfico Nação é abstração É aquilo que você carrega dentro de si E no Brasil tem duas Tem a nação gaúcha E a nação nordestina O restante é povo Então O nordestino Obrigado O nordestino E o gaúcho Eles conservam muito as suas tradições Porque cultura popular É uma coisa endêmica É uma coisa tuberosa É uma coisa que vem da raiz Daqui Da nossa gente É diferente de coisa importada Que depois querem empurrar A goela abaixo Dizendo que é cultura Mas não é Então Principalmente A cultura Ela faz com que A pessoa Sua autoestima Se eleve Muito mais Por falar em livro Eu estou com duas peças aqui Que vieram destinadas A um grande amigo Irmão meu Esse pequenininho É a mesa da cozinha Lá de casa Que é da filha do poeta Zé Marcolino Fátima Marcolino Onde Na mesa da cozinha Da casa dela Passaram Jacinto Silva Elomar Xangai Santana o Cantador Adelmar o Coelho Flávio José Então Ela teve presença De muitos poetas Nessa mesa Da cozinha Da casa dela E ela escreveu Algumas coisinhas Sobre alguns versos Sobre isso E está aqui O livrinho dela E aqui está A Poeira e a Estrada Que foi Produzido pela Carpe Guillen Uma editora Carpe Guillen Lá do Recife De autoria De Marcelo Mello Aqui A Poeira e a Estrada É um livro Eu acho que Uma espécie de biografia Ilustrada De Marcelo Mello Esse poeta Tão grande Que vive Levando sua música Pelos confins Da Terra E eu trouxe Esse livro aqui Para dar de presente Simbolicamente A Lula do Moço Esse menino Parece que é Moceiro Quando se fala Em professor Tem que ter livro Professor Você Você é o cara Santana Eu não tenho palavras Para agradecer E o que você Falou aí Sobre o professor Sobre a literatura Sobre a cultura Realmente Está de parabéns Estão de parabéns Todos que estão aqui Por formar pessoas Que um dia Vão dizer Eu aprendi Com você É a frase Mais bonita Que der Você é um imperador Eu queria cantar Uma canção Para vocês É uma simples canção Que quando a gente canta As pessoas se animam E eu quero dedicar Os professores Se avesse não Amanhã pode acontecer Tudo Inclusive nada Se avesse não A lagarta Arrasteja até o dia Em que cria asas Se avesse não A borrinha da felicidade Nunca se atrasa Se avesse não Amanhã ela para na porta Da tua casa Se avesse não Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inesoravelmente chega lá Se avesse não A ladeira Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Oi Quero ouvir Coral afinado Se avesse não Amanhã pode acontecer Tudo Inclusive nada Se avesse não Se avesse não A lagarta Arrasteja até o dia Em que cria asas Se avesse não Que a borrinha da felicidade Nunca se atrasa Se avesse não Amanhã ela para na porta Da tua casa Se avesse não Toda caminhada Toda caminhada Começa no primeiro passo A natureza não tem pressa Segue o seu compasso Inesoravelmente chega lá Se avesse não Observe quem vai subindo a ladeira Seja a princesa ou seja a lavadeira Pra ir mais alto Vai ter que suar Ahe tem uma canção também que eu gosto de cantar Nessa mesma tonalidade Eu também dedico a todos nós, na verdade Como a coisa tá assim Mas, praticamente Pra desfilar a poesia Eu gostaria de cantar essa canção Com a permissão de vocês Pra cada lágrima triste Que chorei Surgiram Dez poemas diferentes Quem conhece? Ao pai agradeço A estrada que passei Passei E se ele quiser Vou novamente Pois quem acredita em Deus Não tem medo da escuridão Aprende que quem faz o mal Só merece perdão Perdão Eu perco me da flor E o abraço contra a solidão Sorriso no rosto A bondade estampada nas mãos Pra cada mentira Pra cada mentira que um dia Suportei Em mim Na verdade falava Docemente E o bem Não estava nas sobras Que eu dei O pobre é aquele que ajuda Indiferente Pergunte Se o seu coração Se fez pensando em receber Se a gente pode ser feliz Vendo o outro sofrer Pergunte Que pro seu coração Se foi certo o passo que deu Porque se a gente melhorar Vence você e eu O amor O amor é a benção que vem de Deus A quem diga é só meu O amor é de quem quiser Quem tiver O amor é a chave de uma razão Que sempre tem solução Que sempre tem solução Que sempre tem solução Pra tudo que a gente quer O amor é a benção que vem de Deus A quem diga é só meu O amor é de quem quiser O amor é a chave de uma razão Que sempre tem solução Que sempre tem solução Que sempre tem solução Pra tudo que a gente quer O amor é a benção que vem de Deus A quem diga é só meu O amor é de quem quiser O amor é a chave de uma razão Que sempre tem solução Pra tudo que a gente quer A música de marrom brasileira Pra saber como é a vida Bote o pé na estrada só pra ver como é que é Quer saber como é o amor Tente desenhar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo Caia no castigo de dizer Eu tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta é o que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta é o que chega primeiro Se queres seguir adiante Pega a vida e plante no melhor caminho Não ligue para os dissabores O cheiro das flores também há espinho O vinho que se faz na luta Quem melhor escuta aprende a falar Os olhos mentem pra razão E a voz do coração às vezes pode errar Eu sou a minha vida no compasso dessa dança A esperança desse mundo melhorar Quero meu favor morando na literatura E desenhando a arquitetura da cultura popular E o poeta Pinto do Monteiro disse Eu comparo esta vida A curva da letra S Tem uma ponta que sobe Tem outra ponta que desce E a volta que tá no meio Quem todo mundo conhece Vamos nós Quer saber como é a vida Bote o pé na estrada Só pra ver como é que é Quer saber como é o amor Tente desendar o coração de uma mulher Quer saber se tem amigo Caia no castigo de dizer Tô sem dinheiro Aí nesse final de festa O amigo que presta é o que chega primeiro Aí nesse final de festa O amigo que presta é o que chega primeiro Se quer seguir adiante Pegue a vida e plante no melhor caminho Não liga para os desabores O cheiro das flores também é espinho O vinho bom se faz na luta E quem melhor escuta aprende a falar Os olhos vendem pra razão E a voz do coração Às vezes pode errar Eu quero a minha vida no compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró morando na literatura E desenhando arquitetura da cultura popular Eu quero a minha vida no compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró morando na literatura E desenhando arquitetura da cultura popular Eu quero a minha vida no compasso dessa dança Na esperança desse mundo melhorar Quero o meu forró morando na literatura E desenhando arquitetura da cultura popular Cadê a lenha da fogueira, se a filiça Cadê o filho pra assar? Cadê aquele teu vestido de anjo-chita Que tu vestia pra dançar? Cadê aquele sanfoneiro Que eu pedia pra tocar? A canção da minha terra A corró de serra Que eu ajudava a cantar Quando eu me lembro disso tudo Se a filiça Me dá vontade de chorar Cadê aquele varãozinho Se a filiça Que coloria meu lugar E a esperança ainda dorme Se a filiça E eu com pena de acordar Quebra a panela no terreiro E a fogueira pra pular Uma quadrilha bem marcada Um belo som Não dilatada Que era bom pra namorar Quando eu me lembro disso tudo Se a filiça Me dá vontade de chorar Aí o poeta Maurício Menezes Que é daqui de Petrolina Disse Procurei encontrar inspiração Num recanto de terra pequenina Pra fazer um poema em descrição Das histórias da vida nordestina Mas olhando para a força dessa gente E com o verso não é suficiente Pra mostrar a beleza do que vejo O poema seria um disparate Não há verso no mundo que retrate A grandeza do povo sertaneiro Oi! Feito! Quando a caruga no chum Gora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vinte e timão Ela só quer Ela só quer Ela só quer De manhã cedo Nesta vim para Ação vive sem pirando Sonhando acordado Vai levar o doutor A filha da lembrada Não come, não estuda Não dorme, nem quer nada Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ajudou com a exame Chamando o pai de lado Linde logo em surpresa Que o mal é da idade Fique normal em mim Não tenho só remédio É toda medicina Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Vem se namorar Manda caru Quando o fulmora na seca É um sinal Que a chuva chega no sertão Toda menina Que zoa da boneca É sinal que o amor Já chegou no coração Meia comprida Não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado Não quer mais vestido Não Ela só quer Vem se namorar 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 E manhã cedo Já está pintada Vem se suspirando Sonhando acordada O pai leva o doutor A filha adoentada Não come, não estuda Não dorme nem cemada Ela só quer Vem se namorar Ela só quer Vem se namorar Ela só quer Vem se namorar Mas o doutor Nem exame Achando o pai de lado Vem se logo em surdinha Que o mal é taisa Vem se namorar Não tem só remédio Em toda medicina Ela só quer Vem se namorar 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 Se tu quiser Eu invento o vento Pra ventar o amor Tem uma chuva Bem chuvida Pra chuva E pede fulor Pra tu ficar cheirosa E me dançar Mas eu Se tu quiser Meu poema O poema Bem cheio de rima Nascendo a estrela Mais bonita Lá de cima Faço tudo que puder Pra tu ficar Mas eu Se tu quiser Eu crio um sentimento Pra gente se amar Descubro um jeito novo De te abraçar Te vejo com um beijo Que ninguém nunca beijou Se tu quiser Basta me dizer Que eu virei correndo É só me avisar Que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor Se tu quiser Basta me dizer Que eu virei correndo É só me avisar Que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor E o poeta Zé da Luz disse Vai se cesse Se um dia nós se gostasse Se um dia nós se queresse Se nós dois se enfariasse Se juntinho nós dois vivesse Se juntinho nós dois morasse Se juntinho nós dois dormisse Se juntinho nós dois morresse Se pro céu nós assumisse Mas porém se acontecesse Mas porém se acontecesse Que São Pedro não abrisse As portas do céu e fosse Se dizer qualquer tolice E eu me arreminasse E tu como eu insistisse Pra que eu me arresolvesse Que a minha faca puxasse E o bucho do céu furasse Talvez que nós dois ficasse Talvez que nós dois caísse E o céu furado arreasse E as virgens todas rojeiras Se tu quiser Eu invento um vento Pra inventar o amor Uma chuva bem churida Pra chover Pede fulô Pra tu ficar cheirosa E me dançar mais Sem tu quiser É o poema Um poema Bem cheio de rima Sendo a estrela Mais bonita lá de cima Faço tudo que puder Pra tu ficar Mas eu Sem tu quiser Eu crio um sentimento Pra gente se amar Descubro um jeito novo De te abraçar Te vejo com um beijo Que ninguém nunca beijou Sem tu quiser Basta me dizer Que eu virei morrendo É só me avisar Que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor Sem tu quiser Basta me dizer Que eu virei morrendo É só me avisar Que tu tá me querendo E o mundo vai saber O que é um grande amor Patativa de Assaré Foi visitar o prefeito de Assaré O prefeito marcou Parece que quatro audiências com ele E Patativa morava num sítio Longe da cidade E vinha a pé do sítio Pra A sede, né? A prefeitura E o prefeito marcou Parece que três ou quatro vezes com ele Pra receber minha audiência E nunca tava No momento que ele chegava Aí Patativa fez um verso Em cima de um modo Que ele mesmo criou Que dizia Prefeitura sem prefeito Prefeito sem prefeitura Eu sei que esse verso que ele fez Repercutiu na cidade De tal maneira Que o prefeito Mandou prender Patativa Naquele tempo podia, né? Fosse hoje Aí Patativa foi preso Imagina um poeta preso Com tantos ladrões na rua Aí Patativa dentro da jaula Olhou pra fora da jaula E viu que tinha uma gaiola Uma Patativa Presinha lá também Aí ele olhou pra Patativa E disse Patativa descontente Nessa gaiola cativa Embora bem diferente Eu também sou Patativa Clame a vizinha pequena Por nossa divina lei Tu estás presa porque canta E eu preso porque cantei Me lembrei de João Paraibano Que pra mim é o maior poeta Que existe hoje No Brasil E quem sabe no mundo João Paraibano é analfabeto E vocês que são professores Vejam o poder de textualização desse homem João Uma cantoria Tudo que ele diz é de improviso Ele diz assim Se alguém diz um verso meu aqui Ou noutro lugar Escuto mas não escuto Vendo a hora decorar Temendo estragar o aço Da máquina de improvisar E João Ele vive uma vida dúbia Ele passa o dia inteiro Na casa da amante E de noite vai pra casa Oficial Ama as duas Inclusive até foi tema de cantoria Um cantador terminou o verso Dizendo pra ele Você está dividido entre Lindauro e Zefinha Aí ele em defesa da amante disse Não fale mal de Zefinha Amor que nunca foi seu Mulher que da própria honra Fez um presente e me deu Sonhou beijando um poeta E quando acordou Será eu E pra dona Lindauro Que é oficial Ele estava cantando em São Paulo Sebastião Dias terminou o verso Dizendo assim Isso era um dia de sábado Aí Sebastião disse Segunda-feira a essa hora Estou passando em afogados Afogados da Engazeira Cidade do interior de Pernambuco Vocês conhecem Onde João mora E pra chegar em Tabira Que é a cidade de Sebastião Tem que passar por afogados Aí ele disse Sebastião terminou o verso Dizendo assim Segunda-feira a essa hora Estou passando em afogados Aí João disse Ao passarem em afogados Diga a minha esposa Bela Que derramei duas lágrimas Sentindo saudade dela Tive sede e bebi uma E a outra eu guardei pra ela É malvado Ele por causa dessas duas mulheres Ele se meteu numa farrumbamba Que vocês não imaginam Ele estava numa festa com o Zefinha E dona Lindauro chegou E quando viu os dois Aí perdeu o time Deu um tapa na cara de João João foi e bateu no ar No rosto dela também Aí o sargento Silva Que estava lá presente Prendeu o João Levou o João pra jaula Imagina uma cidade De 50 mil habitantes O maior poeta do mundo Indo preso A cidade inteira vai junto Só pra assistir Pra apoiar De qualquer jeito E no meio dessas pessoas Que foram junto Estava o anjo Que eu costumo chamar de anjo Diomedes Mariano Que decora tudo o que João diz Por isso que não se perdeu Muita coisa João não se lembra do que diz Eu sei que João Foi preso Começou a chorar na jaula E quando o sargento se aproximou dele Ele disse Em verso Doutor Eu sei que errei Por dois fatos Dama e pobre Por amor se mata e morre Eu nem morri Nem matei Apenas prejudiquei O ambiente de classe Depois de apanhar na face Bati na flor do meu ramo Me prenderam porque amo Quanto mais se odiasse Poeta mesmo ofendido Sabe oferecer afeto Faz pena dormir no teto Da morada de um bandido Se humilha Faz pedido Ninguém escuta A voz sua Não vê o sol Nem a lua Deixar o espaço aceso Por que um poeta preso Com tantos ladrões na rua Sei que não sou marginal Mas por ciúme de alguém Bebi pra fazer o bem Terminei fazendo o mal Eu Tendo casa Quintal Portão Cortina Janela Deixei pra dormir na cela Com a minha cabeça lesa Só sabe a cruz Quanto pesa Quem tá carregando ela Doutor Se eu perder meu nome Não acho mais Quem eu empreste A minha mulher não veste A minha filha não come E a minha fama Se some Para nunca mais voltar Não querendo lhe comprar Mas humildemente peço Se puder Rasga o processo E deixa o poeta cantar Poeta É um passarinho Que quando tá na cadeia Sua pena fica feia Sente saudade do ninho Do calor do filhotinho Da fonte da imensidade Se come Deixa a metade Da ração Que o dono bota Se canta Esquece da nota Da canção Da liberdade Eita poeta grande Vi o fantasma da seca Ser transportado No arrede Vi o açude secando Com três rachões Na parede E as abelhas No velório Da flor que morreu de sede Ele realmente é incomparável João Paraibano Poeta grande E desses Fiates maravilhosos Tem uns também Que eu tenho um carinho especial Eu tenho com todos Mas aqueles que eu mais identifico Como Lourival Batista Que disse Meus filhos São passarinhos Que vivem dos meus gojeios Eu para encher os seus papos Cato grãos Em chãos alheios E só boto um grão no meu Quando eu vejo deles cheios É Tinha Desses poetas Tinha Pinto do Monteiro Para mim foi o maior Repentício de todos os tempos Pinto era de uma velocidade Inclusive Pinto É tio Do nosso querido Chico Fernandes Pinto foi Abrasador Aquela coisa revolucionária Analfabeto Inclusive chegou Um repórter da Rede Globo E foi entrevistá-lo Aí disse Vamos entrevistar agora O poeta semi-analfabeto Pinto do Monteiro Aí Botou o microfone para ele Aí Pinto disse Sem-analfabeto É o senhor que estudou Eu sou analfabeto mesmo Aí o repórter disse Pinto Para você O que é poeta Ele disse Poeta é aquele que tira De onde não tem E bota onde não cabe É a maior definição Do que é poeta O repórter insistiu Você tem mais de 90 anos Ele disse É sim senhor Qual o segredo Para tanta longevidade Ele disse Não morrer Ele é grande E tem mais Era uma velocidade No verso Que era um negócio sério Eles cantando aqui Em Petrolina Aí Lorival Batista Terminou o verso Dizendo assim Na cabeça desse Pinto Ainda vou pregar um prego Aí Pinto respondeu Eu quero ver Lorival Cego Pobre sem nenhum Vim tem Pedindo irmola Não vê Quando não passa ninguém E quando passar Ser um cego Pedindo irmola também Era malvado É engraçado Chico Fernandes Conhece muito pouca coisa De Pinto Quando eu comecei A dizer os versos De Pinto para ele Ele disse Eu não sabia Que meu tio Era tão grande E realmente Era muito grande Pinto Cantando com Otacílio Batista Uma fera Otacílio Batista Vocês sabem quem é Mulher nova Bonita e carinhosa Faz o homem Gemer Sem sentir dor Isso é de Otacílio E Lorival Batista É isso que eu falei Meus filhos São passarinhos Que vivem dos meus gojeiros Duas feras E Pinto Cantando com eles dois O Mourão Eu sei que Otacílio Abriu o Mourão Dizendo Um Pinto Entre dois Batista Vai sair crucificado Aí Lorival Foi e disse Pode imprensar daí Que daqui está imprensado Aí Pinto disse Pode imprensar Que eu resisto Pois sou como Jesus Cristo Com ladrão de cada lado Baião Segura aí 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 Eu não sabia que a Maria me amava, eu nunca anotei Eu nunca anotei Também dizia que não me apaixonava e me apaixonei Eu não sabia que a Maria me amava Eu nunca anotei, eu nunca anotei Eu também dizia que não me abraçava Porque me apaixonei, porque me apaixonei Mas hoje eu sempre amaria Quando ela olha pra gente Quando ela olha pra gente Quando eu pego em minha mão E quando eu vou pra casa dela E quando encosto na janela E quando eu volto de lá Porque a saudade dela Eu não sabia que a Maria é minha Mas eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei Eu não sabia que a Maria é minha Mas eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonei E me apaixonei, e me apaixonei Mas hoje eu sempre amaria Quando ela olha pra gente Quando ela olha pra gente Quando eu pego em minha mão E quando eu vou pra casa dela E quando eu corto a janela Quando eu lego de lá Porque a saudade dela Porque a saudade dela A senhora já ouviu A senhora já ouviu Eu não sabia que a Maria é minha Mas eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei E me apaixonei Eu não sabia que a Maria é minha Mas eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei 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 Porque a saudade dela Essa dancinha aqui Isso é uma dança bem pernambucana É o pouco O pouco se dança de todo jeito Agarrado Solto Não é muito Mas assim também Como a gente tá na Bahia A gente bota o samba Uou Eu não sabia que a Maria é minha Eu nunca notei Eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei Eu não sabia que a Maria é minha Eu nunca notei, e eu nunca notei Também dizia que não me apaixonava E me apaixonei Eu nunca opinionava Eu nunca me apaixonei Nós hoje eu sei que e a Maria é minha Quando ela quer xe Quando ela olha para a gente E ela quer xe Quando eu olho para casa dela E eu olho para a casa dela Ela quer xe Eu não sabia que a Maria me amava Eu nunca notei, eu nunca notei Também pensia que não me apaixonava E me apaixonei, e me apaixonei Eu não sabia que a Maria me amava Eu nunca notei, eu nunca notei Também dizia que não me apaixonei Eu me apaixonei, eu me apaixonei Mas eu já sei que a Maria me ama Quando ela olha pra gente Quando ela vem pra gente Quando eu pegue a minha mãe Quando eu vou pra casa dela Quando encosto na janela Quando eu vou lá filmar Porque a saudade dela só vai querer Oh, coisa boa! E com a santanete dessa aqui? Que coisa boa! Deixa eu tomar uma aguinha Eu queria junto com vocês Agora nesse exato momento Fazer uma homenagem a Dominguinhos Porque realmente a situação dele não é fácil E a gente cantando essa música dele Eu tenho certeza que De qualquer maneira é como se fosse uma oração Que nós estivéssemos fazendo pra ele A música dele é Dinamo Cordel E eu tô vindo conclamando as pessoas pra cantarem junto Pra que quem sabe o vento leva essa mensagem E vai até onde ele tá lá no Cílio Libanês Tô com saudade de Deus Tô com saudade de Deus Meu desejo Tô com saudade do beijo do mel O teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso Passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer E eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Pensamento viaja Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não dá pra ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade Tô com saudade Tô com saudade Do teu olhar É, 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 é É tão difícil Coisa linda Meu cheiro me dá prazer O meu cabelo já começa prateando Mas a sanfona ainda não desafinou A minha voz, vocês reparem eu cantando É a mesma voz de quando meu reinado começou Modeste a paz, mas se eu não to fratino Desde os tempos de menino em Echu, no meu sertão Cantava solto que nem cigarra vadia É por isso que hoje em dia, ainda sou o rei do Baião Eu agradeço ao povo brasileiro Norte, centro e sul inteiro Onde reinou o baião Eu mereci minha coroa de rei Essa sempre eu honrei Foi a minha obrigação Minha sanfona, minha voz, o meu baião Esse meu chapéu de polvo e também o meu jifão Vou juntar tudo, dar de presente aos museus É a hora do adeus, de Luiz, rei do baião Vou juntar tudo, dar de presente aos museus É a hora do adeus, de Luiz, rei do baião Fico sempre escutando a cantiga de vem, vem Quando ouço ele cantando, penso ser você que vem Fico de oi no caminho, por fim não chega ninguém Ai, 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 por fim não chega ninguém Ai, 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 por fim não chega ninguém Quando perco a esperança, parece uma tentação Me sento lá no terreiro, escoro o rosto com a mão Sem plano, pobre coitado, fazendo risco no chão Ai, 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 fazendo risco no chão Ai, 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 fazendo risco no chão Meu bem, tá vendo, meu bem, tá vendo Como é doce querer bem Faz ainda levar em conta a cantiga de vem, vem Ai, 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 a cantiga de vem, vem Ai, 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 a cantiga de vem, vem Fazenda Cacimba Nova Foi bonito o teu passado Ainda estás dando a prova Pelo que veste ao teu lado Um curral grande prendi Carro velho esquecido Pelo sol todo encartido Sentindo sem paradeiro Falta de juntas depois Que lhe levavam de dois Obedecendo ao carreiro Ai, 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 ai Resistente casarão Em que as festas rolavam Quando os vaqueiros brincavam Em corrida de morão O touro velho berrando No tronco do palco Fungando Os seus cifres anolando Com o maior desespero Um heroísmo tamanho Em defesa do rebanho Fazendo medo a vaqueiro Se acompanhar Quem te vê, sai, respirando Lamentando cada instante Vendo o tempo devorando O teu passado brilhante Mas rogo adeus para um dia Em nada ainda alegria Faz sossego, harmonia Voltando à felicidade Que o sentimental vaqueiro Passando no teu terreiro Vaqueiro tem Deus de lado Na corrida de uma reis Tanja o cavalo pra cima Pela trilha que ela fez Um na frente, dois atrás E a morte no meio dos três E-e-e-e-e-e E-e-e Oi, gado, ei E-e-e-e-e Tchá, 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 tchá Aí disse que se eu cantar na Maria O show acaba, né? Deixa eu tomar águinha Que eu volto Na verdade, a encenação disso aqui, ela tem mexido com o imaginário das pessoas. Essa música que está colocando agora, ocidentalmente, é Sob o Céu de Paris. Mas acontece que eu convido vocês a serem sujeito e objeto direto dessa cena. Os braços de uma morema, eu quase morro pelo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado e um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um radioar, meio volume, um cheiro de amor e de perfume pelo ar. A Céu de Paris Os braços de uma morema, eu quase morro pelo dia, ainda me lembro meu cenário de amor. Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado e um vestidinho amassado debaixo de um batom. Um copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando a balançar. No cantinho da cama, um radioar, meio volume, cheiro de amor e de perfume pelo ar. Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Que tem nação Minha morena me beijando feito abelha Da lua malandrinha, pela brachinha da abelha Fotografando o meu cenário de amor Se quiser plantar saudade, escalde bem a semente Plante no lugar vencer, quando o sol seja bem quente Foi se plantar no molhado, quando o crescer mata a gente Já dizia o poeta Antônio Pereira Nos braços de uma morena quase que um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um vestidinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede Uma rede, convidando a balança No cantinho da cama, um rádio a meio volume Um cheiro de amor, que de perfume pelo ar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Que tem nação Minha morena me beijando feito abelha Da lua malandrinha, pela brachinha da abelha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Que tem nação Minha morena me beijando feito abelha E a lua malandrinha, pela brachinha da abelha Fotografando o meu cenário de amor Aí a encenação é essa Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer E tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer E tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer E tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer E tô queimando, tô me roendo Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer E tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer E tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Que estou queimando, estou me enroendo Só não tive coragem pra dizer Que estou queimando, estou me enroendo Quando penso em você O meu olhar se enche d'água Não tem um quilo de mágoa É só saudade da boa Fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Na noite que valeu por todas que eu me vi Por todos os amores eu tentei Mas nunca deu pra esquecer de ti Quando penso em você O meu olhar se enche d'água Não tem um quilo de mágoa É só saudade da boa Fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Na noite que valeu por todas que eu me vi Fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Aí o poeta disse Saudade é um parafuso Que quando na rosca cai Só entra se for torcendo Porque batendo não vai Depois que enferruja dentro Nem destorcendo não sai Quando penso em você O meu olhar se enche d'água Não tem um quilo de mágoa É só saudade da boa Fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Na noite que valeu por todas que eu me vi O meu olhar se enche d'água Não tem um quilo de mágoa É só saudade da boa Fica na lembrança de um beijo Um abraço que ninguém me deu igual Da noite que valeu por todas que eu me vi Com o coração e eu peguei Me covola só que eu me sei Com todos os amores dos mio bruxos Yes, come Näeim!! Mas nunca deu pra esquecer de ti Ai, ai meu coração Passou dez habenesinando Não consigo ter esquecer Ai, ai meu coração Ainda vou te apaixonar Com saudade em você Ai, ai meu coração Passou dezhamzięando Não consigo ter esquecer Ai, ai meu coração Ainda está compaixionando Tô saudável de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês de ano Não consigo te esquecer Meu coração Ainda vai me apaixonar Tô saudável de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês de ano Não consigo te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda vai me apaixonar Tô saudável de você Aniversário de Zé Raul Meu cantor preferido Parabéns, Zé Raul Muito bem, presente, meu irmão Uma música bonita Que com certeza você vai gostar Essa aqui que eu vou cantar agora Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Quando bem quer Deitada me sonha na minha cama Me abraça, beija e me ama Bem cedinho faz o meu café Também já faço parte da sua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo Com tanto carinho Tô vivendo agora feito passarinho Comendo na palma da sua mão Você chegou na hora que eu mais precisava Soprou a minha braça Soprou a minha braça Soprou a minha braça Soprou a minha braça Acendeu o meu viver Pediu apenas Pediu apenas Meu amor, eu disse Tome sem querer Tome sem querer Tome sem querer Tome com a vontade de comer Você chegou na hora que eu mais precisava Soprou a minha braça Acendeu o meu viver Acendeu o meu viver Pediu apenas Meu amor, eu disse Tome sem querer Junto a fome Com a vontade de comer E eu queria pedir agora Para as mulheres Principalmente as professoras Escutem músicas Cuja letra Façam vocês se sentirem Rainhas e princesas Que é isso que vocês são Tá? E escutem músicas Cuja poesia Sirva De degraus Para você elevar A sua autoestima Outra coisa Nunca entregue Sua felicidade Na mão de ninguém Ela é sua Administre Ninguém tem esse poder De tirar você Do bom humor Ninguém tem o poder De acabar com o seu bom humor Só você Se você deixar Então ninguém é tão poderoso Assim Para chegar e tirar você Do sério Para tirar o seu bom humor Só se você quiser E é um sinal de inteligência Você não querer Outra coisa A vida A dois É uma questão De opção Se a pessoa Não lhe quis Ela optou Por alguma outra coisa Então quem perdeu Foi ela Tenha um caso De amor Com você Se goste A natureza A natureza É inteligente Se você se coloca Como Em segundo lugar Você será sempre Em segundo lugar Se você se sente Em primeiro lugar Então você é privilegiado Ela entende Que você é isso Se você não se respeitar Ninguém lhe respeita Eu queria citar aqui Florbella Espanca É uma poetisa portuguesa Que disse Melhor o mundo seria Se governassem a terra Somente as mães Que algum dia Perderão filhos na guerra Está vendo? Você vê Coisa singela Que o poeta diz Porque Como dizia Ou foi Pitágoras Ou foi Aristóteles Um desses dois aí Que disse A história conta O que aconteceu E a poesia conta O que deveria acontecer Então O poeta enxerga Dessa maneira Que é o correto Vitor Hugo O poeta francês O homem está Onde termina a terra E a mulher está Onde começa o céu Queria dizer a vocês também Quando vocês Têm um emprego fora Vocês na verdade Têm três empregos Você tem um emprego fora Cuida do marido E cuida dos filhos São três E vocês conseguem Dar conta disso Então É muita competência Para conseguir fazer isso É O homem não consegue O homem quando faz duas coisas Ao mesmo tempo É gênio A mulher faz três Quatro Ao mesmo tempo É impressionante É um ser Tão fantástico Tão fantástico Embora não saiba que é Mas é Inteligente Inteligente pra caramba E vocês devem saber Também o seguinte Cinco dias sangrando Todo mês E não morrem É Vocês são muito fortes Muito fortes Eu estou É justamente Agora só que eu preciso saber disso É vocês Porque a gente já sabe Por que é que o homem tem Tanta cisma Com essa emancipação da mulher Eu me lembro que quando Houve a candidatura Quem foi o adversário de Dilma Foi Serra Quando houve a candidatura de Dilma Primeira mulher Presidente da república O preconceito Não era porque ela era ex Guerrilheira Não era porque ela era do PT Não era por nada O preconceito era porque ela era mulher Isso é uma enormidade De imbecilidade Sabe De quem tem preconceito Porque o preconceito é uma doença De quem tem Minha gente Então É necessário Mais do que nunca Porque durante toda a história Da humanidade Não houve um ser Que Tenha sido Tão discriminado E tão escravizado Feito a mulher São Paulo Ainda Eu falasse A língua Dos anjos São Paulo Que disse isso Coisa linda demais Diz que a mulher Era proibida De falar Eu tenho dúvida Que São Paulo Tinha dito isso Sabe Mas puxa vida Gente A mulher Ela Como dizia Walt Whitman Poeta americano Mulheres Vocês são os portões Do corpo Vocês são os portões Da alma Então Repare A mulher Ela pode conceber Uma vida Mas não pode celebrar Uma missa O que é isso Gente Eu não entendo Tem umas contradições Então Eu vou dizer um negócio A vocês O Bernardo Cabral Disse uma frase Poeta Ele disse A única vantagem Que nós Homens Levamos Sobre as mulheres Sabe qual é É porque nós somos Filhos Delas É Traduzindo em linguagem Camoniônica Gonzagueiana Mulher querendo É bom demais É Luiz Gonzaga Dizia Mulher querendo É bom demais Até pra nascer Se não Se a mulher não quiser Meu amor Não nasce É poderoso E tem aquela história De ser ao lado De uma grande mulher De um grande homem Vem sempre uma grande mulher Ao lado não Atrás né Atrás De um grande homem Vem sempre uma grande mulher É ao lado Principalmente ao lado do coração Eu olhando na mesma direção E eu mesmo prefiro que ela fique Na minha frente É a minha Chegou uma Septuagenária Depois do show Aquelas mulheres Pareciam aquelas donas De fazenda do sertão Olhou pra mim E disse Você tem um discurso Muito bonito Mas você falou Uma coisa muito errada No show Aí eu disse Desculpe O que foi que eu disse? Você disse Que a mulher Tinha que ficar ao lado Do homem Ao lado de um grande homem Vem sempre uma grande mulher Eu discordo de você Profundamente Eu disse Por que dono? Aí pensei comigo Isso deve ser mais uma Submissa Que acha que a mulher Tem que ser serviçal O tempo todo E tal Aí comecei a pensar Um bocado de besteira Aí ela disse Nem na frente Nem de lado A mulher tem que ficar Lá atrás mesmo Eu digo Eu digo Por que a senhora Diz isso? Porque se a gente Não estiver atrás Empurrando Vai agora Não, não vai agora não Aí puxa Aí eu digo A senhora tem razão Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai, como eu queria Ana Maria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E ser de você Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei a Ana Maria Por causa disso Meu caso entrava numa fria Santa Maria Tinha a dona Eu não sabia Mas quem diria Já tem que dizer Se querer Mas é, tô em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Troquei na vida de ilusão Agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Carolina Ana Maria Ana Maria Como eu queria Escrevi com emoção Escrevi com emoção Na palma da minha mão No cabo da minha enxada No batente da calçada E no fundo da bacia Na casca de melancia Mais doce do meu voçado Óbvio lá que tá gravado O nome Ana Maria Eu te dou um beijo 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 Por causa disso Eu quase entrava numa fria Santa Maria Minha dona Eu não sabia Mas quem diria Já tem que dizer Se querer Mas é, tô em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Troquei na vida de ilusão Agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra Eu e vocês Ana Maria Ai como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E ser de você O seu querer Beijar a sua boca E ser de você Ai Seu vida Ele o que dá Você pega e beija A mulher dos outros Olha aí Cuidado Toda mulher bonita Tem dono Cabra safa Ai Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei Ana Maria Por causa disso Que o caso entrava Não havia Ana Maria Tinha dona Eu não sabia Mas quem diria Pra quem dizer Você querer Mas é, tô em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Troquei na vida De ilusão Agora Deus Ana Maria Deus te guarde Para o amor Do céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Tanta alegria O seu querer Beijar a sua boca É ser de você O seu querer Beijar a sua boca É ser de você O seu querer Beijar a sua boca É ser de você Obrigado gente Muito obrigado Eu tenho certeza Que Essa humilde apresentação Que a gente fez Vai Eu acho que se propaga Porque vocês São formadores De opinião E parece que vocês Gostaram do que a gente Fez aqui Saideira 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 Vamos fazer umas marchinhas Junino Não é Zé Linda Minha cunhada Diz que o poeta O poeta Zé Lulu Cantando numa cantoria O cantador adversário Terminou o verso Dizendo assim Quem nunca aprendeu a ler Não sabe o que vai dizer Aí Zé Lulu disse Eu nunca aprendi a ler Mas canto sem embaraço Descrevo o céu e a terra O sol, a luz e o espaço E o juiz de direito Não faz os versos que eu faço Aí Sebastião Dias Cantando com Zé Cardoso Terminou o verso Dizendo Perco meu tempo Cantando com o poeta Analfabeto Afinal Sou um doutor Aí Zé Cardoso disse Aprendi a cantar Sem professor Com a graça de Deus Eu sou completo Você vem me chamar De analfabeto Exibindo o diploma De doutor Do congresso que eu for Competidor Vou ganhar de você De 10 a 0 Bastião Eu vou ser muito sincero Se eu deixar de cantar Não sou feliz Ser pueta Eu sou porque meus fiz Ser doutor Eu não sou porque não quero Eu perdi O vestibular De medicina A culpa é dos professores Tá tudo em aqui Minha mãe Ficou zangada E eu nem um pouco Eu não sei Mas talvez seja muito louco Aprender a receitar penicilina Sou nervoso E tenho o tempo de feçando E a família Quer me ver na cirurgia Costurando Envelado Bande e blande Capacindo na TV Pois acontece todo dia Pra ter anel no dedo D.R. no nome Ver um grande homem Feliz e famoso Mudar de repente Meu comportamento Tão escandaloso Casar com a virgem Que nem minha tia Não me envolver Com essa má companhia Que não se pendeia Pra quinta cadeia Que lugar perigoso Tenho medo Da polícia De bandido Alergia Marido Forneado E não me sai De pé no ouvido Dizendo que eu devia Estudar Pra advogado Outro diz Estudar Engenharia E ainda mesmo Sem Ocasão De esquecer Que Se esse teste Gostaria Que o prédio Que eu fizesse Lhe caísse Na cabeça Pra ter anel No dedo D.R. Homem Ver um grande homem Ver um grande homem Ver um grande famoso Mudar de repente Meu comportamento Tão escandaloso Casar com a virgem Que nem minha tia Não me envolver Com essa é uma companhia Que não se penteia Pra quinta cadeia E lugar perigoso Aqui Do meu lado esquerdo O maior zabombeiro do planeta Partinha Aqui na sanfona branca Com leite Com leite Aqui na sanfona branca Aqui na sanfona branca Essa dancinha linda Karina Na produção Laelma Laelma Constantino Adilson Davi Que é o amigo A propósito A produção está dizendo Que tem um suricato Vendendo meu disco novo Por aí Um suricato De estimação Aí No som Aqui no palco Cleber E aí E aí Da frente Léo Matos E na luz J. Reis E na voz Santano Cantador Este amigo de vocês Que Espera voltar aqui Outra vez Aproveita a gente Que o pagode É quente É corró Pra toda essa gente Se espalhar Eita coisa Apoeta Pessoa Hoje aqui A paia Boa Vamos Gente a pimentar Hoje aqui A paia Boa Vamos Gente a pimentar O resto Lengo Desse fole Não é mole Todo mundo Aqui se fole Com o seu resto Lengar O champoneiro Que no som Traz Reste lengo Quando sai Do lengo Lengo Volta pra improvisar Aí Tchau 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 Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Motivou Como no céu Assumido Olha pro céu Meu amor Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão Motivou Como no céu Assumido Foi numa noite Igual a esta Que tu me preste O coração O céu estava Assim em festa Pois era noite De São João Abre os cavalões Do ar Jota e baião No salão E no terreiro O teu olhar Que incendiou Meu coração E no terreiro O teu olhar Que incendiou Meu coração Feliz Felipe Muito obrigado Meu povo Muito obrigado A honra Estar com você Eu me despeço De vocês Com essa música Que é do disquinho novo Que tá por aí Eu quero Alguma coisa Pra beber Serenar Meu coração Dá um tempo Nessa guerra Já chega Que se danem Os problemas Um monte de coisas Pequenas Que me fazem Desviver Eu hoje Sem querer Olhei no espelho E notei Que o meu cabelo Já começa Embranquecer E agora Nem tão velho E nem tão moço Será que eu tenho No bolso A chave Do meu viver Eu hoje Quero um tempo Pra mim Pra ver o gosto Que a vida tem Eu hoje Vou beber Dançar Me recomeçar Quem sabe Me apaixonar Por alguém Eu hoje Quero um tempo Pra mim Pra ver o gosto Que a vida Tem Pra ver o gosto Eu hoje Vou beber Dançar Me recomeçar Quem sabe Me apaixonar Por alguém Pra ver o gosto Pra ver o gosto Pra ver o gosto Pra ver o gosto O que é isso?